Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai dessas crianças? Sei lá, 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 sei lá. Quem é que falou que eu não tenho bailarinos? Alô, botica! Resulto! Marroso! Mas que será o outro rio que se guia pela porta entrou? Ao dia da hora que a madrugada descobriu, o malaluto do patrão, a supera dormiu. Ao dia da hora que a madrugada descobriu, o malaluto do patrão, a supera dormiu. Mas que será o pai da... Arriba, mi gente! Sabe que tu golo? Não foge! É o ritmo! É o ritmo! É o ritmo de raporto e o puduro! É o manoeu! Vai começar a coreografia do puduro. Vamo. Ando dançante comigo... Oi, 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 oi! No avó, dá pra sentido... Oi, oi, oi... Sinto o teu corpo, relaxando em mim. Sou minha tensão, eu vou vencer! Ei, a boca! Ei, a boca! Eu sinto o que fazer, hein? Vamo, galera! A igreja da Foz também já está conosco Ah, tu tu estás aqui Oi, 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 oi Quem sabe a telografia? A tegrinha casou, sabe? Dos corações Só o coração Duas paixões Só o paixão É o amor É o amor É o amor Que eu sinto como eu É loucura, pega a paixão O que é que faz? De volta o coração É o amor, é o amor O que é que faz? De volta a tensão É o amor, é o amor Quando danças comigo Oi, 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 oi